. Neste momento, o padre João Manuel é agora vestido com uma espalha caída sobre os ombros, e a caçula é bem dos próprios da árvore espiritual. Em seguida serão as suas mãos protegidas com o crisma, ou são assim vestidário do espírito. Mãos vazias que se deixam mexer pelos nossos inimigos Expressam desejos que as tuas mãos transmitam-se sempre Tremuram os óbvios por elas tocadas e lhes mostram-lhe fisicamente o amor de Deus Mãos vazias que se deixam mexer pelos nossos inimigos Mãos vazias que se deixam mexer pelos nossos inimigos Mãos vazias que se deixam mexer pelos nossos inimigos Amém 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 Obrigado.